A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Neshe nuotuma, sume nungokatukê Emegi soba, ike nuotumia Milule nuoshitu, kute nuomuloshi Tuyetu, tuyetu, jipe nungo, wimbungu Kute nojiyombo, ambate nuomimbamba Tugule nu malonga, batule nuonyege Neshe nuotuma, ike nuotumia Emegi soba, gandala yoso gandala Neshe nuotuma, sume nungokatukê Emegi soba, ike nuotumia Milule nuoshitu, kute nuomuloshi Milule nuoshitu, kute nuomuloshi Segura, segura o feiticeiro Pra não atrapalhar a caminhada do nosso soba O soba é soba e ninguém tá acima do soba O soba vai mostrar a toda a gente que soba é soba Que soba é soba, que soba é soba, que soba é soba Xiii E não lê no mochito E não lê no mochito E não lê no mochito Xiii E não lê no mochito E não lê no mochito As nossas tradições E não lê no mochito